O Jornal Valor Econômico de hoje, está aqui, traz a lista dos deputados de São Paulo que estão lá na comissão do impeachment. Eu sou um deles, mas comigo você não precisa perder tempo, porque eu fui um dos primeiros deputados a defender o impeachment da Dilma. Tem outros, nós somos em 12 naquela comissão, mas acho que a grande maioria dos deputados de São Paulo vão votar pelo impeachment. Tenho certeza de vários deles. Outros não. Os do PT principalmente estão contra. Então vão para cima destes que estão contra. Eu tenho certeza que na comissão nós vamos ganhar de 40, a coisa de 20, 22 e no plenário nós vamos dar uma goleada, mas precisa de você. Vamos ligar para cada um dos seus deputados, vamos cobrar de cada um dos deputados, não só da comissão, porque a comissão vai ser agora, dia 15. Depois sim, aí no plenário nós precisamos jogar pesado. Vamos em cima deles e vamos tirar a Dilma, vamos tirar o PT. Um abraço.